MÚSICA 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 e perder tudo o que eu possesso, porque eu vou fazer muito esforço para o conservar. Então, para que o país tenha conseguido, ele precisa que cada um de nós faça tudo o que é necessário para construir essa nacion. Então, o Reino é isso. E valeu moral, valeu éthique, comunidade intelectual, e, sobretudo, um foco sobre o bem comum. E, para fazer um pouco o que eu digo, mas eu sempre falo, eu sempre falo, o Reino é meu Deus, o Reino é meu Deus, o Reino é meu país, o Reino é meu Deus, o Reino é meu Deus. Para mim, é o Reino. É toda a grande filosofia. Se você quiser, o Reino é meu Deus, você vai entender que todo mundo tem a diferença entre o mundo. Todo mundo tem o mundo. Pobridade intelectual, Pobridade moral. Eu não clarei sobre isso. Reino é meu Deus. É um choque que nós temos feito. Para falar de implementação de uma política nacional de jeunesse, e precisão de uma distanciagem responsável. A l'égard de jeunesse como concept, que é já flou, para se referir a um conjunto de mecanismos super structurel que pode relever os desafios que os jovens são confrontados, e que pode criar para esses jovens, considerados como grupo ou sectores, um ambiente adequado, para permitir que eles possam colocar em serviço da sociedade, o que eles têm como valor, o que eles têm como capacidade. Os jovens não são mais o futuro do país. Eles são já o futuro do país. É a razão por que eles precisam de se aplicar. É preciso que eles se aplicam. Mas essa implicação que eu falo, ela não deve ser uma implicação espontânea, emocionária, sensacional. É preciso que eles se aplicam. Porque eu não posso se levantar de parte de mim mesmo sem me jovem aos outros para dizer que eu vou fazer o que seja. Primeiro, eu preciso que a organização de que será a base em comuns de competências, de capacidades, de valores, para que nós possamos avançar. Nós estamos contentos de realizar as atividades que foram programadas no agenda. Nós mesmos, como REN, REN é um rassemblement para uma entidade nacional. E o rassemblement, o movimento, nós temos que fazer isso. Depois do corpo do coração que o Monseigneur Dumas fez em outubro de ano passado, os países foram desmissões na crise. E a base de seus patrocos, como eles saibam. Então, nós reflexionamos como os teres de cor, os teres de cor, os teres de cor, e a base de cor, e a base de todo mundo, a base de todo mundo, a base de todos os teres de cor, e a base de todos os teres de cor. Nós mesmos, nós mesmos, nos teres de cor, nos teres de cor. Então, depois que algumas proposições foram fechadas, nós dissemos que Jodia teve uma exekutiva, ou a duas partes, o CPT, o Primeiro Ministro, que fez, nos termina lentamente para a grande sortie, e a base de um país que o país teve uma autoridade que foram fechadas, e a decididas que foram fechadas, e a famílias, e a famílidas. o mandato para isso. Então, o dia de hoje vai entrar em isso que nós mesmos programamos como estrutura para que nós possamos ganhar o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, e que na mesma hora, nós lançamos o Rio de Janeiro, que é um espaço para que nós possamos debater e convidar o mundo a debater com nós. Os temas relacionados com a realidade política, econômica e social do país, e, eventualmente, sobre os problemas que nós temos, como chegarmos com uma solução realista para que, de dia em dia, nós vamos realmente reconstruir isso e permitir que, gente, que nós fazemos muito tempo, a casa em Haiti, nós podemos dizer que nós vivemos em casa. É isso que nós queremos, é para nós em casa em REN, em trabalho, e REN JOUDI. Ha contávete que, jovens, que师, você sabe fazer o lançamento? E bem, eles respondem muito a muito a participação do a primeira atividade da REN, e nós vamos vamos ganhar cada mês, pelo menos, que nós podemos encontrarmos juntos, para nos abordarmos questões sobre o país. Eu vou dizer, não Não é uma fatalidade de Haitian. Isso significa que não é uma maldita em Haiti. Se nós continuarmos aqui, é porque nós ganhamos de mundo, de dirigentes, que podem fazer o bom choque para permitir que nós possamos ganhar uma estabilidade política que é necessária e que pode favorizar o progresso social, o progresso econômico que nós precisamos de trabalho para nos levar a um país aqui. Então, isso significa que a gente hoje está desorientada em relação à situação. Então, nós mesmo nos dizemos que a gente precisa de coragem. Nós temos de paciência. Nós temos de não ser coragem, porque o país não tem como isso. Então, isso significa que não tem a razão para nós fazer o que nós vamos fazer o que nós vamos fazer. Nós precisamos que nós precisamos de coragem, que nós precisamos de decisão que nós precisamos de coragem para que a situação que nós atacaemos, nós devemos atacaemos, porque nós temos uma solução para nós. Para que nós realmente vamos sairmos lá dentro e nós vamos fazer a nossa sociedade que nós vamos rêver, que nós vamos continuar a rêver e que nós vamos pensar que nós vamos capaz de atender de maneira muito concreta. Então, o que é que eu digo hoje? Que é que eu digo hoje? Que é que eu souvê a nossa população? Porque eu 65%, eu digo hoje, eu não tenho nada para dizer. E, se você não tem a dar uma decisão que eu vou levar você para gallery para que eles possam a souvenir de seu time e que você нужен a realidade daqui a nós aqui em Haiti. um espaço para todos nós vivermos, um espaço para os jovens vivermos, um espaço para todos os países vivermos, tão comuns, tão pequenos.